Fala galera, beleza? Bom dia de ajudar com vocês mais um vídeo depois de mil anos, mais um vídeo de Halle Fury, eu tenho língua presa então tá falando que esse jogo é uma maravilha. Bom, depois de um bom tempo eu vou trazer esse jogo aqui, que eu sei, tá em falta, vocês gostam, vai ter live dele quando eu não sei, mas tá aí. Tô trazendo o Halle Fury porque tem carro novo e esse carro novo é muito louco, principalmente ele na classe S. Hoje nós vamos ver, apenas ver, porque eu não tenho condições de comprar o carro, infelizmente, nós vamos ver o novo carro, o Thunder, que ele tem pra todas as classes, mas ele na classe S tem um visual muito louco. É um carro que eu vi e ele lembra muito, pelo menos a frente, o Mustang. E de classe S então, rapaz? Bom, se você quer conferir comigo esse carro, esse carro novo que tem agora aqui no Halle Fury, faz o seguinte, é novo? Se inscreva, deixa o gostei e divulga um canal com os amigos. Estamos somando, quem sabe um dia 300 inscritos, pra poder, mais pra frente, quem sabe um dia 1000, 1K, né? O famoso 1K. Bom, vamos aqui em jogador único. Não! Não deu pra cortar direito, mas infelizmente vocês pegaram um pouquinho de propaganda, né? Fazer o quê? Aqui nós temos o Taipan, classe S, tá? Aqui nós temos o Taipan, né? Que recomendo você muito, você que baixou o Halle Fury, que é um carro de início, compra o Taipan, o Cruze, e você não vai gostar, confia! Vamos lá! Estamos aqui com o meu carro, que é o Raven, classe B. Faz tempo quando eu corro com ele. Eu corri quando teve... A última vez que eu joguei em Halle Fury foi quando teve atualização, que foi quando eu trouxe o Neon no jogo. E aqui, tá vendo ali o novo carro ali na classe B, mas vamos aqui na classe... na classe A. Ele custa 13 mil. A coisa aqui é o... é o Thunder. A traseira de um carro normal, mas a frente lembra muito o Mustang. É sério. Mustang GT 2005, sabe? Lembra muito. Aqui, bonitão, pá! Agora vamos ver a versão dele, classe B. Aqui, nada demais. Aerofólio, as mesmas rodas, já tem um projeto de barro ali pra fora, tem um spoiler frontal da hora ali, a frente ainda, muito Mustang. E esse carro, classe S, eu acho, não sei, eu não tô jogando mais Halle Fury porque por motivos de preguiça, tô não sincero com vocês, mas esse carro, classe S, eu acho que é o... o melhor carro do jogo. Então, vamos vir aqui, ó, na classe S. Ele custa 210 mil, é o carro mais caro. Olha bem a traseira desse Thunder, classe B, tá vendo? Olha aqui a lateral. Mano, que carro bonito. Pra mim, não sei, eu não sei. Você que comprou o Thunder, comenta aí. No máximo, ele é o melhor carro do jogo, sim ou não? Cara, olha que carro louco. Você tem tanto escapamento lateral, escapamento duplo lateral. Não satisfeito, você tem escapamento na traseira. Você tem um carro com escapamento na traseira, tipo, o escape duplo na traseira, escape duplo lateral, velho. Tipo, você tem dois, quatro, você tem seis ponteiros de escapamento nesse carro, mano. Esse carro aqui é muito louco. E a frente dele, ó, mano, muito louco, velho. É um Muscle Car de Rally, velho. Acho que esse aqui, se não me engano, é o primeiro Muscle desse jogo. E o resto dos carros aqui, se você for lá pra ver, acho que é. O resto foi tudo referência aos SUV, aos alguns JDMs que correm na WRC, mas esse carro aqui, meu Deus do céu, velho. Vou fazer o teste de estrada com esse carro. Vou dar um corte e já volto. Vamos lá. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. é pelo teste que eu fiz aqui o carrinho andar bem mano e gira pouco contrário dos outros os outros carros dirigiram 7 8 9 mil pm esse carro aqui como ele é o primeiro mas conflito para ali nesse jogo 7.500 rpm é o máximo desse carro o visual dele mano é muito louco quando damos reduzida no máximo eu acho não sei ele deve dar um spec fire para tudo quanto é lado né para esquerda para direita meu deus do céu aquele rotezinho embora para o menu infelizmente nesse jogo é difícil farmar dinheiro mas eu tô pensando em fazer uma série em live tentando farmar dinheiro nesse jogo para quem sabe comprar esse carro pode como eu posso comprar ele tanto o processo para saber ou a não sei obviamente é o carro classe a e tem x de potência o carro para receber tem x e o s é melhor vou tentar voltar repetindo vou tentar juntar dinheiro para comprar o thunder classe s para fazer os eventos que falta quem sabe não sei comenta aí se vocês querem semana rally fury e assim fazer todos os eventos no qual eu não fiz até o momento bom eu gostei muito desse carro não sei vocês o carro é muito louco escapamento lateral pela esquerda pela direita escape duplo na traseira é muito bonito é o primeiro muscle de rally velho vocês viram ali que o drift ali com ele mandou puxou o ferro de mão ali já era vamos voltar para o nosso carrinho para o raven está quase no máximo vou fazer live desse jogo juntando dinheiro ele terminando esse carro e é isso gente espero que tenham gostado essa foi a apresentação do nosso querido ali ele tem um bora que bombado na cb né ele fica bombado pode estar bom essa foi esse foi o vídeo apresentação do nosso querido thunder o nosso primeiro muscle de rally aqui no jogo espero que tenham gostado gostado desse vídeo não mais é isso de uma olhada aí no links abaixo na descrição é não mais é isso valeu falou